Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só neste processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou o eternamente dependente de ti O eternamente dependente de ti O eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou o eternamente dependente de ti O eternamente dependente de Ti O eternamente dependente de Ti, Senhor Sou vaso, exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou vaso, exoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou